Então, eu vou te dar uma dica aqui especial de fonte que você pode usar. Aqui no final do nosso planner tem uma tabela das fontes, tá? E aqui tem uma fonte, ó, Open Dyslex, indicada para alunos com dislexia. Junto com a Comic Sans também, mas essa Open Dyslex, ela foi criada, estudada e desenhada por dislexos e para dislexos. Tem até palestra TED no YouTube sobre essa fonte aqui, pesquisa para você conhecer a história dela. E você pode iniciar a alfabetização, inclusive começar com a habilidade de alfabetização, desenvolver a habilidade de alfabetização inicial, leitura compartilhada, escrita previsível, usando essa fonte aqui. Isso vai ajudar muito o aluno na leitura. E eu recomendo você começar com a leitura, começa com a leitura e deixa a escrita para um segundo plano nesse momento, tá? Usando essa fonte aqui, é a dica de ouro aí.